Resident Evil Zero Não é só um Calma aí Antes da gente Aqui a gente já explorou tudo, né? A parte subterrânea aqui Ah, não Tem aquela Tem três lugares pra ir, cara Tá, tem um lugar que a gente não explorou ainda, galera Que é um lugar com portas Essas portas com Com as armaduras Tem uma porta que a gente não explorou, mano Bora explorar Beleza, aqui temos umas lacucarates Umas baratas Bora matar as baratas, mano Bora só desviar delas Não, bora só desviar, vai Ai Venha Aqui, mano O que que tem aqui, cara? Hum... Cara, tem vários lugares novos, mano Tem vários lugares, tipo Novos agora pra gente explorar Ah, viemos com a Ink Ribbon Olha isso Pega a bala aí, Rebeca Cara, olha isso É um observatório Cara, que mansão Que mansão Da hora, velho Tá maluco Trancada aí? Pode ser trancada Mas parece que não tem Nenhuma fechadura por perto Ela só abre do outro lado Meu querido Bora Ah, entendeu Aqui é onde coloca aquelas Aquelas placas, mano Nós temos uma das placas Lá fora, lembra? Cima do pilar Hum... Então aqui Não é por agora, mano Bora só voltar Eu não vou nem fazer o trabalho de voltar Eu vou só sair do jogo E recarregar de novo, né? Mais fácil Bom, primeiro de tudo Vamos deixar a Ink Ribbon aqui no chão Cara, deixa eu puxar a memória um pouquinho aqui Pera aí Nós temos a sala da água pra ir Só que nós temos Antes Aquela sala com Os mamacos Ah tá, é pra cá Bora naquela sala primeiro Bora explorar ela Beleza, aqui não tem zumbi nenhum Tamo tranquilo Deixa eu ir com o Biri na frente Eu sei que ele tá machucado Mas Ele tá com uma erva Combinada Então se ele levar dano E ficar no vermelho Aí dá pra usar Beleza, galera Chegamos aqui então, mano Temos essas duas portas O que será que elas podem ter? Primeiro Vamos ir a do Corredor, né? Que parece ser uma lateral Ah, garrafa Meu Deus Eu queria isso Beleza Vamos pegar a garrafa aqui Porque isso vai ser Uma coisa boa Quantas garrafas Será que é, hein, velho? Seja seis, vai É três Poxa É porque tem aqueles bichos, né, mano Dá pra matar Cada um com três garrafas Ah, uma das placas Unity Hum Bom, como só tem uma Deixa ela aí Só isso que temos aqui? Uma mesa de madeira bruta As gavetas parecem ter sido arrombadas Os leixóides estão sujos Com sangue Cara, a câmera fixa Ela é muito interessante, mano Ela é diferente da terceira pessoa Tá ligado? Mas ela dá um efeito diferente É interessante É interessante Bora ver o que temos aqui Vamos ver se... Vamos ter mamaco Ai, caramba, zumbi Deixa ele vir aqui Mãe querido Morreram todos? Sim, parece Ok Tá, aqui é onde ficavam as cobaias? Vou dar uma olhada Vários livros estão abertos sobre a mesa Não parece ter nada de especial sobre eles Temos uma nota aqui Bora ler Vamos lá, meu querido Diário do estagiário da administração O que é o diretor Marcos que pesquisa o tempo todo? Qual o estranho interesse dele em sanguessugas? Interesse? Parece mais amor às vezes Dizem que tem algo perigoso nessas sanguessugas É verdade que quando o Denis tocou em uma Ele ficou doente e com febre E hoje de novo aqueles horríveis gemidos atrás daquela porta Deixa os cães dormirem De jeito nenhum eu me aproximo de um deles Mesmo se o diretor mandar Eu não quero de jeito nenhum acabar como o Denis Aquele pobre coitado Coçando e coçando Me faz sentir coceira Só de olhar pra ele Talvez eu deva ir Se possível Mas como? Ele se foi Eu vou Fome Socorro Mamãe Ok meu querido Entendi muita coisa Com certeza Eu sei que vocês também entenderam Ah basicamente ele é uma das cobaias Não sei dizer direito Não é um estagiário Ah não vimos nessa sala pegar exatamente o que? Não pegamos nada aqui cara Eu já peguei e tô louco Uma caixa de madeira Dentro tem vários dispositivos e aparelhos Ah tá O importante era só aquela peça então A unity que tá ali Então vamos deixar ela aí por enquanto Sabemos que temos uma aí Tranquilo Deixa ela aí E agora vamos na porta da água mano Não temos pra onde correr Temos que ir pra lá Bora Tá Eu esqueci de fazer uma coisa Cara eu esqueci de voltar De pegar as gasosas Caramba De pegar as gasosas mano Tá Tá onde os gasosas hein Vamos ver aqui no mapa Ué Caramba What the fuck Eu não sei mexer no mapa não mano Pera aí Caramba eu deixei lá atrás What the fuck Eu deixei essa merda Don't understand Desmapa Pera aí Tá Parece que tá lá na parte de baixo Vamos lá Eu deixei aqui parece mano Ah não faça isso Por que tem esses Zumbizinho aí Sanguessuga Alguma coisa aconteceu no banheiro velho Pera não era aqui Ah meu querido Mãe querido Dentro do banheiro Pera isso aqui Ah é um outro É uma que eu não peguei nunca velho Isso aqui Aqui tem uma outra que eu deixei em algum lugar Tá ligado Essa daqui é uma que é daqui mesmo Beleza Pronto Olha é seis logo Beleza Vamos deixar aqui então mais três Sim Vamos deixar aí Porque não temos mais garrafa né Se a gente tiver mais garrafa A gente busca depois Caramba Essas merdas Saia Fiquei no perigo ainda hein mano Por causa dessas sanguessugazinhas do diabo Tá mas não 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 Tem outra mano Tem outros gasosa Onde eu deixei mais Calma aí Como que muda de lugar Trem Porão Ah é no porão mano Olha lá tá vendo Que eu deixei lá ó Gasosa Eu deixei lá mano Entendeu meu querido Bom beleza Vamos direto na porta da água agora Porque a gente tem que mano A gente tem que avançar Keep moving forward Né mano Tá Pera Rebeca Pera 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 Vamos ter um Fazer um plano de ação aqui Primeira coisa Ahn Estamos com muita bala de pistola né 113 balas de pistola mano Ah não Mas vamos matar esse cara na Isso aqui vai dar ruim O ácido O ácido deve dar bom Contra ele mano O ácido deve dar bom hein Vamos lá Billy Venha Ah que Meu Deus que coisa horrível Meu Deus Pera que os dois estão levando hein mano Sacode Ai Billy joga 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 pode jogar Billy Ai fudeu Billy é muito burro mano Meu Deus Meu Deus Mano esse é o pior zumbi do jogo velho Olha isso Foi massacrado velho Caramba Não sei nem se tem erva mais mano Olha como massacrado a minha garota Caramba mano Eu devia só ter fugido mano Na moral Pô apanhei Pra caramba ainda É Rebeca É o zumbi sanguizuga mano Malfeira da mãe Ah não é possível mano Peraí Rebeca ataca Peraí 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 Mano Mano O que eu tô fazendo Minha vida O Billy salvou a Rebeca Caramba Billy Não gasta bala assim não Peraí Meu Deus Mano Mano Olha isso Cara Não tem que ter uma erva aqui Faz favor mano Não é possível mano Peraí E comedor de queijo Boa noite Cara Estou massacrado Olha isso mano Meu Deus Ah não tem nada aqui nessa sala Eu tenho uma raiva quando tem sala Que parece que não tem propósito nenhum A caixa está com uma tábua O cabo está perdido Deixando a caixa inútil Ah tá Peraí A caixa está com uma tábua Cabo está perdido Deixando a caixa inútil Essa tradução deve estar uma merda né mano Estou tentando colocar em inglês Olha se realmente Esse equipamento de medicação Estão em cima da mesa É o grande tambor Seja lá o que tinha dentro Foi retirado É o grande tambor Realmente Ó Tábua e cabo A caixa está com uma tábua Ah que caixa Eu não tô vendo Eu tô vendo caixa de papelão ali O cabo está perdido Deixando a caixa inútil Meu Deus Eu vou morrer já já Ai meu querido Tinha first aid spray Use Beleza Tamo bem Tamo tranquilo Eu vi que tem erva ali também No episódio passado lembro Tem erva aqui Quer dizer Tem erva lá dentro Mas como é que eu vou pegar essa erva Ah aqui meu querido Uma garrafa ali ó Boa Mais garrafa Mas pena que eu não trouxe as gasosas Mas filha Pega a erva vermelha Boa E aí Misturar Combinar E pronto Tamo bem Tamo bem mano Tamo tranquilo Ok Temos mais garrafas aqui Cara matar aquele cara Tem que ser com gasolina E garrafa E molotov Mano Tem um Pac-Man no chão ali É isso mesmo Ah tinha um Pac-Man no chão Tá vendo Ali ó Aqui no chão Tem um Pac-Man Pera aí Mas essa sala não serve pra nada Há uma variedade de equipamentos Laboratórios Não parece ter nada interessante Que é interessante É interessante eles fazerem uma sala dessa E não tem nada de útil Mas os equipamentos aqui Parecem que foram usados De alguma Uma das máquinas Estão até mostrando sinais de ferrugem Ok Era pra você se curar né Basicamente Cara E agora o que eu tenho que fazer Tá Tem uma porta ali no Tá Vamos naquela Ah Não é possível Ah mano Ai meu querido Saia Beleza Queimei ele Eu tô com a garrafa Não tô Beleza galera Vamos voltar e pegar mais gasosa Porque temos mais garrafa né Já que tamo aqui com o Bidi Bora lá rapidão Faz igual o pica-pau Eu lembrei do pica-pau justamente agora Porque eu falei gasosa Lembrei do pica-pau Boa meu querido Pegue Então beleza Simbora Saia sanguessugas Saia Ai caramba É pra cá Aia Saia meu querido Peraí mano Tem que desviar desse bicho Como é que eu vou desviar sem ver Rui da câmera fixa essa merda aí mano Ok mas Quase não deu dano E Rebeca Passa aí pra nós aí As garrafas Boa Rebeca Fique aí tá Bom então vamos tentar Mano sai Morra Vamos Rebeca Venha Vamos Vamos Ok Bora Ah mano Começou cara Billy Billy pelo amor de Deus Você não vai jogar Gasolina Pô Você não vai jogar Uma coisa dessa Na sanguessuga né Tá bom hein Isso aqui eu fui pra cá Oh fudeu Rebeca Pelo amor hein Tá e nessa sala O que temos Temos um piano Vamos tocar O piano está coberto de sujeira Mas ainda não dá pra tocar Tocar o piano Por que não Claro Ela sabe tocar Olha só mano Aí sim hein Errou O Billy não vai falar nada E o Billy toca Vamos ver O Billy Vamos ver O Billy não deve saber não Ah A mesma música Mano Pera O Billy toca melhor Que a Rebeca Toca melhor mano Ué Tá Isso eu não ia imaginar nunca Deve ser algum lugar Algum lugar extra mano Mano Foi só zoeira mano Ah é um lugar extra Com balinha de Magnum Vou nem pegar Porque eu não tenho Magnum Deixa aí Ah não é lugar extra não Pelo que é obrigatório mesmo Eu acho Bateria Caramba Como é que tu vai Desculpa Oh Deus Ah não Entendi Tipo A gente só não consegue sair Se tiver que tirar a bateria A porta fecha Beleza Tá Ok Bateria então A porta vai se abrir Vamos deixar um Do lado de fora Basicamente Eu acho que você tem que fazer isso Não sei se é isso ou não Você deixa a Rebeca Do lado de fora Vamos ver o que vai acontecer Tirar a bateria É eu também acho Que tem que substituir algo Mas vamos ver Tirar a bateria A Rebeca ficou lá fora Certo Talvez Seja algo desse tipo Também Mas também de qualquer forma Eu não consigo Não vou conseguir pegar a bateria De qualquer forma Dessa forma Então Realmente eu acho que tem que substituir Algo pela bateria É o que faz sentido Ok Tamo preso É Bili Coloca de volta lá Meu querido Porque O negócio tá meio engarrafado Aqui Literalmente Meio engarrafado Tá meio engarrafado Tá meio engarrafado Tá de garrafa Pior que eu tenho que esperar Pacientemente Acredirem tocar de novo Sem reclamar Mai querido É o seguinte Ó Nós estamos com 3 garrafas normais Mano Sem pestanejar Eu já vou buscar mais gasosa Pra fazer mais molotov Mano Que não dá não Cara Aqui deve ter itens também Nesse lugar E os macacos me mordam E os macacos me mordam Também tem Tem item nenhum lá não Mano Vacilei Levar dano de graça Caso é o maior labirinto Mano Vou pegar essa erva vermelha Não Na volta a gente pega Beleza Aqui está a gasosa Bora pegá-la Combinar Ó Temos 6 gasosa ainda Já vou aproveitar e deixar tudo Tem ali a bala de magno Mas enfim Como eu não tenho magno Não adianta pegar agora Né mano Então deixa tudo aí Esse inventário é minúsculo Desse jogo Já que não há Pronto Tá Vamos ver pra cá Aqui tem outro Só não lembro pra qual lado Mano Nossa Que burro Que merda Eu não rato Quando isso acontece Mano Que merda Pera aí velha Pera aí Não Senão o Billy vai ficar levando dano Aqui Que droga hein bicho Não fala nada Te ama Bicho chatão Cara Que isso Beleza Vou lá com o Billy agora E ver o que se passa Aqui nesse lugar Vamos lá Aparentemente Alguém estava usando Essas máquinas Faz pouco tempo O S Ele estava aqui Mano Não era Que da hora Aparentemente Alguém estava usando Essas máquinas Faz pouco tempo Por que apareceu Um bicho aqui dentro Tá Temos uma coisa aqui Tem um item aí Pega Cabo da caixa Tá Eu já sei Pra que é isso aqui Aquele enigma Que a gente viu Tá Ok Só isso Que nós vamos pegar aqui Pelo jeito Tem mais nada Bom Então vambora Tá Aqui Vamos fazer aquele teste Mano Tá Vamos testar Ver se De repente Vamos ver O meu inventário aqui O Billy consegue Pegar o bagulho A Rebeca lá Ah não O Billy toca melhor Com a Rebeca Então Então Deixa a Rebeca Ir lá Pega o item E aí vamos Tocar o piano Com o Billy Só que aí Vamos ver Vamos ver Pegue Fechou-se Trancou-se Tá Então Vamos Bora lá Billy Bora ver o que se passa Tocar piano Tocar piano Tudo é lento Nos rei antigo Cara Deu certo Vambora Rebeca Temos uma batera agora Um piano E uma batera Caramba Meu querido Tá Vamos antes disso De ir embora Ver o que tem nessa sala aqui Nem lembro mais Onde que é Aqui É aqui Beleza Tá Parece que eu tenho que usar Ah É uma nivela Vamos usar Pra que eu vou fazer Ah Vou pegar uma tábua Oxi Cara Eu não tinha visto Que era uma dessa Não fez nem sentido Ah Entendeu Eu não tinha conseguido ver Que era uma dessa Mano Beleza Já temos duas E agora vamos ter a terceira Ok Porque a gente vai lá Buscar ela agora Com a bateria Eu já sei onde usa a bateria Já Nossa Eu tô Mano Meu Deus Essas salas me bugam tudo Vambora Mano Vai acontecer alguma Merda aqui agora Porque acontece Quando nós avançamos Fazemos progresso no game Normalmente aparece inimigo Nas voltas Né mano Aparece as coisas Né meu querido Mas é o seguinte Vamos matar esses bichinhos Vamos matar as baras As baras As acucarachia Elas tão Elas tão meio chatas Bora Pode ser que dê merda A gente fazer E fazer isso Pode ser que dê merda Eu odeio o bicho Que fica no No meio Ai fodeu Pior que é quatro É lasco Meu Deus mano Acho que é melhor Desistir É melhor não mano Caramba Viu com a Rebeca Mentira do caramba Ah mano Que saco Esses bichos hein Sabe o que lascou agora? Eu devia ter salvado Caramba Eu tô levando bem aqui Mano É isso Que? Ela sobe? Ela não adianta muito Pois é Fiz merda Fica aí Rebeca Vou sozinho Saia Ui Meu Deus A shot ganhei Acho que é uma boa Pera aí É pegar geral Vamos ver Boa Valeu super a pena Gastar várias balas de shot Com certeza valeu a pena Valeu muito a pena Valeu muito a pena Com certeza valeu Tenho certeza que valeu Maluco Que isso Pô a bateria já se eu não usar né mano Aqui eu lembro que tem um lugar Pra colocar a bateria Então já vamos usar aqui Sabia meu querido Tem como esquecer esse lugar não mano Agora o elevador vai funcionar né Né? Certo? Sim meu querido Boa Só que tem essa maldita caixa aí mano Sobe em cima Isso Desce do outro lado Isso Ainda bem que eu não empurrei ela Porra Ué e assim que a gente consegue aquela peça Deve ser hein Só que só assim Vamos ver Mesmo assim ainda parece que vai ficar alto Tá ligado? Não sei não viu Vamos ver Vamos ver Ah ok Conseguimos Então mano Simbora Conseguimos todas as três peças Cara Esse episódio com certeza Foi o episódio que mais ficamos lascado hein cara Vamos já trazer a Rebeca pra cá Que ela tá lá fora também Ela tá com uma das peças se não me engano Então vamos Tá? Deixa eu ver Ah nós temos que buscar outra peça mano Tá Eu já vou buscar a Rebeca já então Vamos buscar ela rapidão então Ela tá com o inventário sobrando Fica aí Billy Eu já volto hein Beleza galera Chegamos aqui então Última pecinha Olha aqui Já estamos com as três peças das tábuas Três tábuas aí mano Então beleza Vamos voltar lá Bora dar uma salvada né meu querido Vamos jogar fora por enquanto Só pra salvar É cinco Ikri Nossa tem muito Ikribo ainda mano Tá tranquilo Beleza galera Salvamos e vamos agora Ver o que vai se passar lá mano Pois é cara Isso aqui é uma coisa que eu reservo É muito boa Quando descarta o item Ele fica no chão cara Isso é muito bom mano Todo jogo devia ter isso na real Beleza então mano Finalmente nós vamos agora Ver o que vai acontecer aqui meu querido Mai querido Beleza vamos lá Agora é o seguinte Você precisa colocar em ordem né Crio eu né mano Mas é fácil saber a ordem Porque Olha só Arquivos É uma coisa que tá nos primeiros arquivos do jogo Aqui ó Disciplina, obediência, união Disciplina, obediência, união Meu querido Então beleza O primeiro vai ser Qual é isso aqui Esse aqui é o Unity Então o Unity é o último Só vim aqui ó No último Eu acho né Que é assim que vai funcionar E colocar no último Unity Certo Então Disciplina Disciplina é o primeiro Deixa eu examinar Obediência Isso aqui é obediência O outro é disciplina Então disciplina eu acho que é o primeiro Olha só como a minha memória é boa Até esqueci se disciplina e obediência é o primeiro Mas eu acho Pô você colocou errado Cara Pega Colocou errado Tá Ou talvez eu esteja fazendo merda Talvez Talvez eu já coloco automaticamente na ordem certa Nem preciso fazer isso aí não Eu não preciso mudar a ordem É É Esquece então Não precisava mudar Era só colocar Eu achava que Isso ia ter que Ia ter que Saber a ordem What the fuck Agora ele vai fluir Tá no chão mano Ok mano A partir daqui Eu acho que tudo é novo pra mim Velho Acho que eu não passei por essa parte Da minha série antiga não Não tô lembrado não Vamos Tá Temos coisas aqui Mas galera Isso vai ficar para o próximo episódio Mano Próximo episódio Nós vamos saber o que tem aqui Vamos voltar lá pra salvar então Por hoje Vai What the fuck What the fuck Eu não vou morrer não né Bom Então é isso galera Muito obrigado a todos que assistiram Estamos ficando por aqui Muito obrigado É Se inscreve aí no canal Se você está curtindo live de zero Deixe seu like E tamo junto Os episódios aí Como A gente tinha salvado bem antes Então é só colocar as placas E vamos voltar E explorar tudo isso de novo Então muito obrigado a todo mundo Que está aí Vou ficando por aqui Beleza foi de nós Valeu Falou Tchau 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 Tchau